Que o relacionamento da Leila com a Mancha Verde acabou faz tempo, ninguém tem dúvida. Mas agora, três membros da torcida organizada Mancha Verde estão impedidos de se aproximarem numa distância de até 300 metros da Leila. E fica o questionamento, como é que vai fazer em dia de jogo se a Leila estiver no estádio? Os torcedores não vão poder entrar? Agora é reconhecimento facial. E aí, como é que fica? Tudo isso porque durante uma live da Mancha Verde, esses membros, os nomes foram até divulgados pela reportagem do UOL. Jorge Luiz Sampaio, Tiago Mello e o Felipe de Matos, esses três membros da Mancha Verde, usaram algumas palavras, algumas frases de ódio e que também colocavam em risco a Leila Pereira de acordo com o juiz. E uma dessas frases, se eu arrumar uma arma eu te mato, vou encomendar a coroa de flores, vamos depredar, destruir a sede da Crefisa, entre outras frases de ódio. O juiz também pediu para caçar 19 perfis, sendo 10 de Instagram e 9 de Twitter, se eu não estiver enganado, agora é X o nome. De qualquer maneira, a Leila Pereira realmente mostrando que a internet, ela não é terra sem lei e está fazendo jus ali para perseguir quem está tentando atentar contra ela. O juiz entendeu que por ela ser uma pessoa pública, isso podia acabar com a imagem dela, tentar causar danos à imagem dela. Portanto, esses torcedores não podem se aproximar numa distância de 300 metros. O que vai acontecer em dia de jogo? Eles não vão poder mais ir quando a Leila Pereira estiver no estádio? Fica aí a pergunta.